O cinema de horror continua sendo um dos mais adorados e revistos, tanto por cinéfalos e entusiastas, quanto por artistas e realizadores de todo o mundo. Além de ser um gênero que não exige orçamentos astronômicos, efeitos visuais de ponta, locações internacionais e elencos de estrelas, foi a partir dele que grandes nomes de atuação, roteiro e direção foram alçados ao estrelato, como os intérpretes Jamie Lee Curtis e Johnny Depp, diretores e roteiristas como Sam Raimi, Wes Craven, George A. Romero, dentre tantos outros. Além da gama quase infinita de temáticas que o terror já nos apresentou, desde os monstros clássicos de Frankenstein, Drácula e Lobisomem, passando pelos filmes de zumbi e entidades demoníacas como O Despertar dos Mortos-Vivos, pelas franquias slasher dos anos 70, 80 e 90, como Pânico e Sexta-feira 13, até a tendência atual dos filmes de terror elevado, como Midsommar, Hereditário e A Bruxa. O gênero provou diversas vezes que, mesmo com recursos limitados, é possível criar obras icônicas e influentes quando existe criatividade e talento entre os envolvidos. Inclusive, poucos filmes tiveram um grupo criativo de tanto destaque quanto o que resultou em uma das obras mais influentes do cinema do horror, e até mesmo fora dele, Poltergeist O Fenômeno. Lançado em 1988, ano em que fomos apresentados obras icônicas como Blade Runner, O Enigma do Outro Mundo, ET, O Extraterrestre e muitas outras, o filme foi dirigido por Toby Hooper, responsável pelo clássico Massacre da Serra Elétrica, e produzido por ninguém menos do que Steven Spielberg, baseado em uma história de sua autoria. Inclusive, a ideia original do filme seria uma continuação para o seu filme sci-fi de sucesso, contatos imediatos de terceiro grau, mais focado no terror, algo que Toby Hooper não estava interessado, sugerindo a mudança de temática alienígena para fantasmas assombrando o lar de uma família estadunidense. Com esse novo conceito, Spielberg desenvolveu o roteiro juntamente com Michael Grace e Mark Vitor, além de atuar como produtor e exercer considerável controle criativo. A influência de Spielberg foi tamanha que muitos dentro e fora da produção alegaram que a obra seria, na realidade, de sua autoria, pois devido aos termos contratuais do filme ET, o diretor foi impedido de dirigir Poltergeist, com o Toby Hooper apenas assumindo a vaga. Para reforçar a polêmica, no filme não há cenas de morte ou violência gráfica, algo característico do cinema de Hooper, sendo esses elementos substituídos pela crescente tensão e desenvolvimento da família protagonista. Polêmicas à parte, fato é que Poltergeist se tornou um dos filmes mais influentes e imitados do horror, graças, dentre outros fatores, à união dos esforços de ambos os realizadores. Acerca da trama, vemos a família Freeling vivendo em Costa Verde, uma comunidade próspera e pacífica na Califórnia, até os eventos sobrenaturais em sua casa ameaçarem a segurança de todos, sobretudo de sua filha mais nova, Carol Ann. A menina parece se comunicar com alguém pela televisão, e durante uma tempestade, uma entidade fantasmagórica suga a garota através de um portal, em seu armário. Desesperados, seus pais e irmãos tentam encontrar Carol Ann e pedem ajuda para uma parapsicóloga, seus dois colegas e uma médium, para tentar resgatá-la. Um dos aspectos mais lembrados da obra, e que também acabou sendo vítima do efeito do tempo, é o trabalho de efeitos visuais, indo na contramão de filmes de horror tradicionais que focam em efeitos práticos e maquiagem para cenas Impacto, Poltergeist, que vestiu pesado no CGI, e o resultado hoje não impressiona, tampouco assusta, e até mesmo algumas cenas hoje são involuntariamente cômicas, como a que mostra os objetos flutuando no quarto de Carol e seu irmão, Robbie. Felizmente, a direção de Tobey Hooper compensa os efeitos visuais obsoletos com um total domínio da ambientação e atmosfera para criar cenas genuinamente tensas e inquietantes, como a cena das cadeiras na cozinha, o icônico jump scare com o moleco do palhaço e todo o clímax envolvendo a família tentando escapar da casa. Apesar do considerável controle criativo de Spielberg, o diretor ainda se permite uma cena mais gráfica, envolvendo um dos auxiliadores da Dra. Lash mutilando seu próprio rosto no reflexo de um espelho. Além da direção, o roteiro é um dos grandes triunfos da obra, principalmente para fugir de algumas convenções mais corriqueiras em filmes de terror, como é o caso dos personagens descartáveis que são criados apenas como carne para o abate. Tendo em vista que o filme não busca a violência explícita, o desenvolvimento dos integrantes da família Firlin foi fundamental para manter o engajamento do público, deixando-o temeroso sobre o destino de cada um deles. Graças a esse cuidado dos roteiristas, vemos o casal e seus filhos sendo retratados como seres humanos verossímeis e carismáticos, com cenas sendo dedicadas a mostrar a intimidade do relacionamento de Steven e de Anne, a fase rebelde da adolescência pela filha mais velha, Dana, e a inocência e fragilidade da infância pelos seus filhos mais novos, Robbie e Carol Ann. Falando na personagem, a atriz Meereen, Heather O'Rourke, se destaca pela mescla de bondade com o mistério e um ar sinistro com suas expressões sociais, algo que foi herdado da caracterização de Linda Blair em O Exorcista, que viria a ser imitada em diversas obras posteriores. Ainda sobre o elenco, temos atuações competentes de Krabbit Nelson e Beatrice Strait, além de uma participação breve, porém marcante, da atriz Zelda Robstein, como a médium Tandina. Mas quem se destaca é Gerard Williams, como Diane Freeman, que fazendo o papel da figura materna, transmite as mais diversas emoções ao público ao confrontar a ameaça que para sua família. Voltando ao enredo, é curioso notar como o filme incita, ainda que de maneira sutil e tangencial, um debate sobre tecnofobia, nome dado ao medo pelas diversas manifestações de tecnologia criadas pelo ser humano, algo que pode vir de inúmeras razões e origens. Ainda que o filme aposte no elemento sobrenatural, como fantasmas, planos espirituais e assombrações, a ideia das entidades se manifestarem através de poltergeist, como eventos físicos envolvendo aparelhos tecnológicos, em especial a TV, traça um paralelo com o receio humano de que as novas tecnologias, que foram concebidas para facilitar nossas vidas, podem acabar nos tornando prisioneiros, tanto de maneira metafórica quanto literal. A conclusão do filme, onde a família chega exausta em um hotel e Steven coloca a TV para fora do quarto, é emblemática nesse sentido. Com um orçamento modesto de quase 11 milhões de dólares, Poltergeist, o fenômeno, foi um sucesso absoluto nos cinemas, arrecadando mais de 121 milhões em bilheteria e aclamação mundial da crítica, que até os dias de hoje o coloca em lista dos melhores e mais influentes filmes de horror de todos os tempos. Como já mencionado, os efeitos visuais não envelheceram nada bem, e muitas cenas consideradas assustadoras na época não se sustentam mais nos dias odiurnos. Ainda assim, o filme compensa suas falhas tecnológicas com um roteiro astuto, personagens bem desenvolvidos e um elenco talentoso e diversas cenas icônicas que criaram novas tendências para o cinema do horror nos anos seguintes, sobretudo aquelas que tratam sobre casas mal-assombradas, como a recente franquia Invocação do Mal. O sucesso do filme ainda deu origem a duas sequências, que não contam com Tobey Hooper e Steven Spielberg na produção e não tiveram o mesmo êxito comercial e de crítica, além de um remake em 2015, que também teve uma recepção mista e uma bilheteria inferior à versão original de 1982. Mesmo assim, um novo reboot está a caminho, sob direção dos Irmãos Russo. Independente do resultado negativo das sequências e do remake, Poltergeist e o Fenômeno segue intocável em suas maiores virtudes, o que justifica todo o apreço que a obra continua a receber, servindo de influência para tantos títulos posteriores. Acima de tudo, foi uma obra que mostrou que um bom filme de terror não precisa ter nudez explícita, vulgaridade ou violência e gore elevados. Basta nomes e talento, na frente e atrás das câmeras, e um roteiro que torne seus personagens em seres humanos reais e com quem é possível se identificar e torcer por um final feliz. E aí 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 E aí